Hoje eu quero deixar umas dicas pra você aqui sobre como você fazer bons negócios nos eventos empresariais ou eventos de rodadas de negócios, ou café de negócio, ou almoço de negócio, qualquer evento que seja possível você conversar com outros empresários, com outros profissionais liberais e que você consiga aí distribuir seu cartão e trocar mais informações aí sobre o negócio seu e da outra pessoa. Então vamos lá, algumas dicas são importantes pra você fazer bons negócios nesses eventos. Primeiro, é óbvio, você tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado com uma mensagem pra essas pessoas uma mensagem curta pra você falar daquilo que você faz. Então essa mensagem, se for possível, você criar uma mensagem única pra aquela pessoa pra ela guardar aí, pra ela entender aí o que você faz, o resultado que você entrega. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Eu, quando eu me apresento, eu me apresento não como minha profissão, ó, eu sou jornalista, eu sou tal coisa, entendeu? Então eu me apresento assim, ó, o que que eu faço, né? Eu conecto empresários e profissionais liberais pra que eles façam mais negócios em apenas uma noite. E aí, como é que eu faço isso? Eu faço eventos empresariais onde eu conecto essas pessoas que geram em torno de 4 milhões e meio de reais em negócios. Quando eu falo isso, quando eu passo essa mensagem, a pessoa já olha e fala, uau, como é que eu faço pra participar dos seus eventos? E isso gerou o interesse da pessoa. Então essa é a minha mensagem. Segundo ponto importante é você ter cartão de visita. Mesmo que você não tenha o cartão de visita, você pode ter o QR Code, né? O seu cartão, pode ser no seu celular ou um aplicativo que tenha o QR Code. Eu uso o próprio QR Code do próprio sistema de WhatsApp. Então quando a pessoa fala assim, me passa aí teu contato, me passa aí teu telefone, o que que eu faço? Eu abro meu WhatsApp e eu vou aqui em configurações, isso aqui, ó, configurações, e aí eu clico aqui, ó, já aparece aqui o meu QR Code. Tá vendo o QR Code aqui? Eu só clico aqui e pronto. E eu peço pra pessoa escanear ou eu mesmo escaneio o QR Code da pessoa. Então eu tenho duas opções, eu posso escanear o contato da pessoa. Então como eu já domino isso aqui, então eu falo assim, ó, abre teu WhatsApp. Aí eu falo pra ela, aperta configurações, QR Code. Aí quando ela abriu o QR Code, eu só colo ali, já puxo o contato, já salvo, e eu mando um oi pra pessoa, ó, aí tá o meu contato. Isso agiliza muito, agiliza aí uns minutos. Porque você imagina, a pessoa fala assim, qual que é o teu número? Aí eu falo meu número. Aí, como é que é o teu nome? É o Washington. Aí aquela, ó, é com W? Tem S? Não tem? Então fica aquele monte de pergunta, a gente perde muito tempo. Depois que eu falo meu nome, aí eu vou pegar o nome da pessoa, entendeu? Então, com QR Code, você agiliza. Outra coisa importante, é bom você ter, se você tiver, ou do material pra você, entregar pra pessoa. Eu tenho tudo digitalizado, eu já tenho vídeos. Então quando eu salvo o contato da pessoa, automaticamente eu já mando um vídeo pra pessoa, mostrando o que que eu faço. Lembra que eu falei? Eu conecto com empresários pra fazer negócios em um evento? Então, eu já mando um vídeo pra pessoa. A pessoa olha e fala assim, boa, que legal. Como é que eu faço pra eu participar? Nesse exato momento, a pessoa já quer participar. Então, eu só tenho que concluir. Se eu tiver uma venda de um convite, se tiver uma venda de uma participação, eu já faço a conexão. Ali fala, você quer participar? Quero. Então, tá aqui o meu pix. Manda o pix pra pessoa, a pessoa deposita e pronto. Ah, o negócio, o fusão ali tá feito. Se você tiver como estar preparado pra um evento, é assim que você agiliza os seus negócios. Caso você não tenha concluído o negócio ali, você pode agendar uma reunião. Eu também faço isso. Converso com a pessoa, explico, eu falo, ah, quero saber mais sobre o teu evento, sobre o teu negócio. Então, vamos agendar pra amanhã? Vamos. Aí, como eu já tenho o contato dela, eu agendo, então, amanhã às 14 horas, tudo bem? Eu olho na minha agenda, ó, tem umas 14. Então, beleza, vamos conversar. Isso aqui é presencial ou online? Ah, não, vamos falar presencial. Beleza, tal local já determina ali e saio daquele evento ali com várias agendas. A maioria das vezes que eu vou em algum evento, eu saio de lá com várias agendas. E é muito rápido. Porque aí eu tenho uma agenda a semana inteira com clientes. Essa é uma maneira muito prática de você ir pra um evento e aproveitar as oportunidades de poder fazer negócio. Espero que eu tenha te ajudado um pouco aí. com essas dicas pra você. Se você quiser saber mais aí, ó, me acompanha no meu Instagram. Eu vou deixar aí o meu Instagram, que é Sanches Washington. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.